Afinal, qual é o anime mais famoso do mundo? Essa é uma dúvida que muitos possuem, até porque muitos animes tiveram um hype imenso nos últimos anos. Um Spenceon que é Naruto, já outros One Piece. Mas nesse vídeo, eu irei te revelar qual é realmente o anime mais famoso do mundo. E eu te garanto, a resposta vai te surpreender. E eu digo isso porque até eu, quando vi o resultado, não consegui acreditar. O anime que eu achava que ficaria em primeiro lugar ficou em décimo. Então se prepara, que o vídeo de hoje tá bem polêmico. Já comenta aqui embaixo qual é o seu anime favorito. E assim, vamos ver também qual é o anime que tem mais fãs nesse vídeo. Eu acredito que One Piece é o que tem mais. Porém, né? Depois de ver qual é o anime mais famoso do mundo, eu não me surpreendo mais com nada. Então já comenta logo agora pra você não esquecer. E bem galera, essa lista vai ser um top 10. E esse top foi feito através de uma pesquisa realizada no mundo todo. O link pra você conferir a fonte vai estar aqui na descrição. Pra caso você queira dar uma olhada. E após eu mostrar a lista dos animes mais famosos do mundo, eu também irei mostrar quais são os animes mais populares do Brasil. E acredite, a lista é bem diferente. Então assista esse vídeo até o final, pra você não perder nada. E agora, vamos para a lista. Décimo lugar, Dragon Ball com 2,6% dos votos. E essa aqui foi a minha maior surpresa dessa lista. Dragon Ball é o anime que eu acreditava que seria o mais famoso do mundo. Até porque no Japão, ele é o anime mais popular. Porém, infelizmente, quando sai do Japão, a popularidade de Dragon Ball cai bastante. Não sei se isso é por causa de um marketing mal feito, ou se é porque o anime foi ficando ruim com o tempo mesmo. Mas é isso, infelizmente Dragon Ball ficou na última colocação. Nono lugar, Naruto Shippuden com 2,7% dos votos. E com 0,1% a mais, Naruto Shippuden ficou na frente de Dragon Ball. E se você tá estranhando que Naruto sendo o anime tão hypado ficou em penúltimo lugar, é porque nessa pesquisa foram consideradas a fase clássica e a Shippuden de Naruto. E como não é surpresa pra ninguém, as pessoas preferem mais a fase clássica, que consequentemente ficou mais à frente nessa lista. Infelizmente, a fase Shippuden de Naruto foi muito criticada. Embora a história tenha tido um bom desfecho, a guerra final foi algo que decepcionou muita gente. Principalmente quando Madara foi vencido de uma forma completamente estranha, só pra Kaguya aparecer. Mas mesmo assim, é interessante que mesmo tendo um final bem criticado, ainda assim Naruto Shippuden ficou na nona colocação. Oitavo lugar, Death Note, com 2,8% dos votos. E mais uma vez, com uma vantagem de 0,1%, Death Note ficou à frente da Naruto Shippuden. E eu acho isso bem merecido, até porque esse anime é simplesmente genial. É uma história repleta de reviravoltas e particularmente, é um dos animes mais empolgantes que eu já assisti. Death Note é o tipo de anime que eu recomendo pra alguém que tá começando a entrar nesse universo, pois é um anime de certa forma curto, porém muito bem construído. É uma pena que o final dele também não foi tão bem feito. Mas é isso, Death Note, oitavo lugar. Sétimo lugar, Boku no Hero, com 4,9% dos votos. E aqui tivemos um salto de votos bem considerável. São mais de 2% de diferença entre Boku no Hero e Death Note. E eu não me surpreendi nada com isso. Boku no Hero, desde o seu lançamento, sempre teve um hype imenso. Ele foi um anime que já estava bombando desde o seu primeiro episódio. E isso se deve muito à história de superação que o Midoriya tem com o passar do tempo. Boku no Hero, com certeza, é um anime que traz muitos ensinamentos pra vida. Mostrando que mesmo que tudo pareça estar difícil, você precisa sorrir e encarar os seus desafios. Sexto lugar, Shingeki no Kyojin, com 5,2% dos votos. E é claro que essa obra-prima estaria em uma alta posição nesse ranking. Shingeki é, sem sombra de dúvidas, um dos animes mais empolgantes do mundo todo. Simplesmente não dá pra ficar parado ao ver uma luta desse anime acontecendo. Toda a sua história foi muito bem construída, com detalhes muito bem colocados ao passar dos episódios. E semelhante a Naruto, é uma pena que o seu final também não foi muito bem aceito pelo público. Mas é aquela coisa, uma história não é apenas definida pelo seu final. E graças a isso, essa alta colocação de Shingeki é muito bem merecida. Quinto lugar, One Piece, com 7,2% dos votos. E essa é outra surpresa que eu tive com essa lista. One Piece pra mim é o melhor anime já feito. Me surpreendeu bastante que ele não tenha ficado nem no top 3 desse ranking. Mas eu também entendo, porque muitas pessoas não tem paciência pra ver os mais de mil episódios do anime. E eu acredito que por causa disso, One Piece acabou perdendo muita popularidade. Até porque os próximos colocados dessa lista, são animes que não possuem tantos episódios assim como One Piece possui. Quarto e terceiro lugar, Jujutsu Kaisen e Demogeia. Empatados com 7,8% dos votos. E é óbvio que esses animes estariam em uma alta posição nesse ranking. Jujutsu e Demogeia são, sem sombra de dúvidas, os maiores hypes do momento. Mesmo Jujutsu tendo apenas uma temporada e Demogeia começando a sua terceira agora, esses animes já são a completa explosão de popularidade no mundo todo. E os motivos são muito claros. Jujutsu, além de ter uma história muito atrativa, possui referências a outros animes como Naruto, Hunter x Hunter e etc. Já Demogeia, além da sua incrível história, ele é um anime que possui a melhor animação de todas. Nenhum outro anime se equipara a Demogeia no quesito animação. Então foi por causa desses e muitos outros fatores que esses animes ficaram tão altos nesse ranking de maneira tão rápida. Segundo lugar, Pokémon com 8,8% dos votos. E esse com certeza foi o primeiro anime de muitos que estão nesse vídeo. Pokémon é extremamente popular no mundo por diversos fatores. Não é apenas por causa do seu anime, que embora seja muito popular, o que realmente faz Pokémon ser tão conhecido são os seus jogos. Até hoje, diversos jogos são lançados de Pokémon, então todo o marketing feito em cima disso leva as pessoas a conhecer também o anime. Então pra mim, não é nenhuma surpresa Pokémon estar em segundo lugar. Primeiro lugar, Naruto clássico com 16,2% dos votos. E com quase o dobro de votos sobre o segundo lugar, Naruto fica como o anime mais popular do mundo inteiro. E é surpreendente que a obra de Masashi Kishimoto ficou em duas colocações desse ranking. Naruto é de fato uma grande obra e esse primeiro lugar é muito merecido. E agora que eu falei quais são os animes mais populares do mundo, você agora irá saber quais são os mais populares do Brasil. E acredite, a lista ficou um pouco diferente. E dessa vez, eu só irei falar dos cinco mais famosos. Em quinto lugar, ficou Pokémon. Isso é muito curioso, pois mesmo Pokémon sendo o segundo anime mais popular do mundo, quando chega no Brasil, ele desce pra quinta colocação. Eu não faço a mínima ideia do porquê isso aconteceu, mas é isso aí. E na quarta colocação ficou Jujutsu Kaisen. E semelhante ao top mundial, Jujutsu permaneceu em uma alta posição. É interessante que esse anime conseguiu se manter nesse lugar, tanto no ranking mundial como agora no BR. Jujutsu é um anime simplesmente sensacional. E em terceiro lugar ficou Demon Slayer. E é claro que o terceiro anime mais amado pelos brasileiros seria Demon Slayer. A sua animação completamente fora da curva impressionou o mundo todo. E é claro que no Brasil não seria diferente. Essa posição é sem dúvidas muito merecida. E no segundo lugar é o anime One Piece. E aqui temos uma grande surpresa. Pois enquanto One Piece está em quinto lugar no ranking mundial, no BR ele já pula pra segunda colocação. E isso é devido a sua dublagem que ficou simplesmente sensacional. O jeito engraçado que os dubladores fizeram as vozes dos personagens de One Piece e conquistou o Brasil todo. Se você ainda não assistiu One Piece dublado, eu recomendo muito que você dê uma olhada. Eu garanto que você não vai se arrepender. E em primeiro lugar ficou o anime Naruto. É galera, não tem jeito. Não resta mais dúvidas que Naruto é disparado o anime mais popular do Brasil e do mundo. O título de rei dos animes é do Naruto Uzumaki. Mas agora eu quero saber de você o que achou dessas listas. Você se surpreendeu com alguma posição desse ranking? Além de eu ter me surpreendido com a de Dragon Ball, eu também me surpreendi com a de One Piece. Eu realmente achei que esses animes estariam mais à frente. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessas listas que eu quero ler todos os comentários e vamos interagir. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você assistiu esse vídeo, já deixa esse like. Seu like é muito importante para esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e não é inscrito, o que é que você tá esperando? Toda semana eu trago vários vídeos sobre animes. Então se você curte esse universo, já se inscreve e ativa o sininho da notificação. Pois sempre que eu postar vídeo novo, você ficará sabendo. E no mais é isso. Mais uma vez, obrigado por tudo. Fui!